O que é isso? Intervenção? Intervenção? Oi, Bárbara. Como já notou, isso é uma intervenção. Pra você, caso tenha dúvidas. Uma intervenção pra quê? Bárbara, te amamos. E respeitamos. Mas as... suas coisas deixaram o esconderijo mais bagunçado do que... a coleção espacial do Briniac. Ué, meninas? Não tá tão ruim assim. Assim, assim. Olha, Bárbara, você precisa ser forte. Você tem uma doença. Uma doença? Sim, se chama acumulação. E se não tratar, ela vai consumir você, nós e depois o mundo. Lemos sobre ela na internet. Então é verdade. Ótimo, vamos jogar algumas coisas fora. Vamos ver o que você tem. Que estranho artefato é esse. Você precisa disso? É meu monóculo pra visão noturna. Ele tem alto-falantes e zoom de última geração. Então, não? É. Isso aqui. Eu não vou jogar meus patins supersônicos fora, tá legal? Nem todo mundo tem um anel mágico do espaço que nos permite voar. Isso? Ah, claro. Afinal, não temos um tubarão aqui. Mas no dia que encontrar um, vai desejar ter o bate repelente de tubarões. Gatinhos, não se escovam sozinhos! Um pedaço de bolo e pernas? O que quer dizer? Um mais um igual cara de choro e de raiva e duas espadas? Oi, Diana. Ah, oi, Bárbara. O que são essas pequenas carinhas e figuras? Ah, são emojis. Uma forma fácil e rápida de se comunicar. O último emoji quer dizer que a cara não suporta as aulas de matemática. Mas não são palavras de verdade. É. São símbolos. Quando usados juntos, formam uma ideia completa, como um código secreto. Ah, entendi. Obrigada, Bárbara. Não há de que. Até mais. E muito não acredito. Minha média de frequência continua perfeita. Essa não. Não tá funcionando. Ai, eu não consigo tirar meu traje. Ganhamos no meu viagem. Não posso ir pra aula desse jeito. Bárbara, atende. Oi, Karen. O que que tá pegando? Eu tô presa no meu traje. Tem algo errado com ele. Me ajuda. Eu tô a caminho. Me encontra no meu armário. Tá legal. Só não demora muito. Tá legal. Vamos nessa. Eu vou ficar presa nesse traje pra sempre. Atualização idiota funciona. Funciona. Vamos lá. Pessoal, por favor, vão pra suas salas imediatamente. Até agora, tudo bem. Ah, é. Eu super concordo. É, eu tô no corredor agora. Ah, Hal. Com licença, Hal. Ah, dá licença. Mas tem quase livre pra andar no Hal? Ah, é claro que eu posso andar no Hal. Eu sou o Hal Jordan, não é? Ha, ha. Não. Eu quis dizer autorização, sabe? O cartãozinho amarelo. Ah, eu não sou muito fã de amarelo. Mas eu aprecio o seu esforço, Beecher. Tá legal. Eu não vou te dar uma advertência dessa vez, mas... Não me deixe te encontrar nos corredores de novo. Oi, de novo. Pegou seu passe livre? Ah, claro. É, eu coloquei ele dentro do meu armário. Tá vendo? Ah, não tô vendo nada. Tá aí dentro. Continua procurando. Ei! E o passe livre? Estragando fotos alheias? Que coisa feia. Eu preciso de espaço. Ah, foi mal. Eu vou esperar bem aqui. Você é uma figura, Beecher. Agora basta. Chega de ser uma abelha boazinha. Oi, Diana. O que tá fazendo? A Bárbara e eu estamos conversando por emojis. Com essa forma super eficiente de comunicação, deduzi que ela está comendo em um novo restaurante orgânico. Ai, meu Deus. A Bárbara virou vegana. Mais saudável do que comer burritos o dia todo. Ela finalmente leu os panfletos que eu dei pra ela. Pensei que os veganos fossem de outro planeta. Ah, não tive tanta sorte assim com os outros maternos verdes. Carinha triste? Carinha triste? Acho que a comida do restaurante não é boa. Deve ter ratos na cozinha de novo. Legumes doentes? Essa, não. Ela comiu algo estragado. Planta mortal? Era venenosa! Eles usam sal sódico em legumes? Que nojo! Sem dúvidas, a Bárbara não está gostando dos legumes. Ela vai adorar quando souber que eu entendi os emojis. Era venenosa! Planta química. Planta raivosa? Veneno. Era venenosa! Dança! Chato! Isso não foi nada legal. Tá legal. Quem foi? Passe livre! O fantasma do Hall! Não, para, para, tá, 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 eu vou embora, eu vou embora! Ai, socorro! Eu não acredito que a escola é assombrada! Faça a bola! Pega, Hall! Ah, claro! Belo arremesso! Não tanto quanto meus belos olhos verdes. Passe livre! O fantasma! Eu tenho que me esconder! O fantasma maluco do Hall! Eu vou pedir ajuda! Socorro! Tem um fantasma atrás de mim! Quem é? Ai, tá falando sério! Hall, Jordan! Seu passe livre pra andar por aí, acaba de descer pelo cano! Cuidado! Cuidado! Ai! Tá! Eu vou voltar pra aula! Eu vou voltar pra aula! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri